A polícia militar aqui de Sorriso foi acionada na noite desta quarta-feira para atender a uma ocorrência bastante inusitada. A filha de um casal que está em viagem para fazer um tratamento de saúde disse que flagrou dois adolescentes sentados na sala do sofá da casa dos pais assistindo televisão. Ela abriu a porta da sala e no momento em que ela entrou na residência os adolescentes se assustaram e saíram correndo. Imediatamente a jovem comunicou à polícia militar o episódio. Ela declarou aos policiais que os adolescentes entraram na casa pela janela lateral da residência e reviraram todo o imóvel, mas felizmente não levaram nenhum objeto de valor porque não tiveram tempo, acabaram se assustando com a presença da filha do casal e fugiram do local. A polícia militar imediatamente iniciou diligências aqui pela região e conseguiu apreender os dois adolescentes ainda aqui nas proximidades. E o que chama a atenção nessa ocorrência é a audácia desses adolescentes de invadir o local, revirar toda a residência e ainda usufruir do conforto da casa desse casal que está viajando justamente para tratar um problema de saúde. Os adolescentes, mesmo não tendo furtado nada do imóvel, foram conduzidos para a delegacia de polícia. Eu volto com você no estúdio, Chagas com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler para o Cidade Alerta.